E aí galera, esse aqui é o primeiro vídeo aí que eu tô gravando pra colocar no YouToba. Sim, nós temos um YouTube agora, lá você pode acompanhar todos os episódios, assim como você pode acompanhar também nos agregadores de podcasts e por WhatsApp, um monte de coisa que quem escuta o nosso podcast já sabe. Hoje, eu quero fazer esse videozinho aqui porque muita gente me pergunta o que é um podcast, né? E assim, é mó difícil explicar pra turma o que é um podcast, ok? Então, eu aprendi um negocinho aqui, ó, que dá pra você gravar a tela do celular, não sabia, tá? Eu não sou tão hacker assim. Você vai tá vendo aí, hoje eu vou ensinar como que faz pra assinar um podcast usando o sistema operacional do iOS, né? Que é o iPhone. Então, você tá vendo aí a entrada aí do meu telefone aqui? E aí, o iPhone tem uma coisa bacana porque ele já tem um aplicativo de podcasts. Então, basicamente, você vai entrar aqui, ó. Podcasts, é esse rosinha aqui, ó. Você vai clicar nele, ele vai abrir esse negócio aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, ele tem vários programas, você pode explorar aqui, ó. Ele mostra tudo quanto é tipo de programa, ó, destaques, tem vários podcasts, galera, vários podcasts, ó. E eu vou te ensinar como é que você faz pra assinar o Agro Resenha Podcast. Então, você vem aqui, ó, em Buscar. Esse Buscar, você vai acreditar aqui, ó. Agro Resenha, ó lá. Já apareceu bonitão aqui. Pá, você clica lá. Vem aqui, ó, Programas, ó lá, ó. Que boniteza. Agro Resenha Podcast. Paulo Ozaki. Sou eu. Aí, você vem aqui em Assinar, ó. Pá. Clicou lá em Assinar. Tá tudo suave, entendeu? A hora que eu subir um podcast aqui, um episódio novo, ele já vai aparecer, ele já vai baixar automaticamente. A hora que você terminar de escutar ele, ele já vai eliminar do seu celular. Então, ele não vai ocupar espaço, entendeu? E aqui tem todos os episódios anteriores, ó. Você pode vir aqui em Episódio Disponível. Você vai ver, ó. Tem todos os episódios que a gente já trabalhou aqui, ó. Desde o ano passado até o desse ano. E aí, tem uma coisa bacana também, que... Bom, vocês sabem que o podcast aqui, ele foi meio que criado lá... Oi? Bom, enfim. É do iTunes, né? E aí, você pode fazer isso aqui, ó. Você pode vir em Classificar aqui o podcast. Tá vendo que algumas pessoas já deram algumas notas? Olha só que bacana. Se vocês me ajudarem aqui também, ó, a classificar o meu podcast, a turma vai começar a acessar mais. Ele vai aparecer na timeline da turma. Então, mais gente vai ficar sabendo o que é esse negócio do agro-resenha podcast, certo? Aí, ó. Você pode vir aqui, ó. Cinco estrelinhas. Tá tudo certo. E aí, ó. Já foi enviado o feedback lá. E aí, vai aparecer. Aí, aqui embaixo aparece também algumas coisas similares que tem, ó. Tudo coisa bacaninha. Ó, o cara mandou uma mensagem aqui. Então, pessoal. Esse vídeo foi bem rapidinho mesmo pra mostrar como é que faz pra assinar um podcast no iPhone. Logo, logo eu vou fazer um de como faz pra assinar um podcast num celular que tem o sistema operacional Android. Ok? Valeu. Esse foi o primeiro vídeo. Rapidinho. E logo, logo eu vou fazer outro aí pra ensinar vocês a gravar... A gravar não é porra. Ah, assinar um podcast no celular. Falou, valeus. Se chover, não precisa moiar a horta, não. E aí, ó.